Fala pessoal, Bruno aqui, bem-vindo a mais um vídeo e hoje meus amigos, eu estou na loja da Daffra, então eu vim aqui para filmar todas as motos que tem aqui para vocês e lembrando pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like, não esquece de se inscrever no canal, isso vai gerando mais alcance para o vídeo, mostrando que o YouTube é bom e alcança mais pessoas, trazendo uma nova audiência, então o canal está crescendo, então não custa nada deixar o like aí no vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu posso também estar trazendo mais motos e visitando outros funcionários também, tá bom? Então, eu estou aqui a pedido de alguns inscritos que me pediram para estar mostrando as motos, as scooters que tem aqui na loja da Daffra, então bora para o vídeo. Bom né pessoal, então logo de cara já tem aqui a Cruisin 300, que eu filmei para vocês, eu vou deixar aqui um card para vocês que estarem lá acompanhando, que eu filmei ela com mais detalhes, mostrei tudo que ela tem, né? Então aqui ó, então está aqui, Cruisin Daffra 300, está custando R$34.990, é uma motinha bem bonita, legal demais, né? Muito bacana. Do lado de cá tem uma semi nova, não, uma nova, né? Essa aqui é a Maxim 400i 2022-23, R$39.390, né? Então é uma motinha bem legal, uma scooterzinha maior, né? Para quem quer pegar uma estrada com mais conforto, né? O painel dela bem interessante, parece um painel de carro, bacana, chaves, compartimentos, tanque, tem um mini arzinho condicionado, vamos dizer assim, né? Está vendo? Bem legal. O banco é bem acolchoado, tem um pouso grande, tanto aqui para o piloto, para o passageiro também, né? Então é uma Maxim 400i, né? Uma moto acho que bastante conhecida por muitos aí, então bem legal, né? O banco dela, gostei da textura dele, bem áspero, parece que tem um toque legal, e deve crudar bem a pessoa no banco, né? Então, está aí o preço, quase R$40.000, né? Aqui é R$334, tem outra aqui, pessoal, que é a mesma, que é a cinza, né? Esse aqui é um azul meio roxo, né? E tem uma que é R$150, que é a Sim, né? Cruisin R$150, então aí, o caso diferente da irmã maior, ela tem esse vão aqui e a Cruisin não tem, né? Então, ela é piso reto, vamos dizer assim. O painel dela vem aqui, então aqui deve ser as luzes espiãs. Aqui o seu painel, né? Com conta gíria e outras funções, né? Bem bacana a motinha também, tem o guidãozinho já mais exposto, chave aqui normal. Aqui, né? Eu acho que deve ser um porta-gancho, né? Para você carregar a sacola, o porta-treco dela vem aqui. O banco não está aberto, né? Mas aí, a traseira é bem parecida da R$150 com a R$300, tá bom? Aqui não está o preço dela, mas eu vou deixar aqui no vídeo o preço dessa Cruisin R$150 para vocês, tá bom? Passando para cá, aqui também tem essa scooterzinha elétrica, né? Que é a SE2, que é essa moto que eu já filmei em outro vídeo, né? Que eu visitei, se considera de scooter elétrica. Então, está custando aí R$14.700. Mandou R$21.22, tá? Então, é uma motinha bem bacana também para quem gosta da parte elétrica, tá bom? Filmando, vindo para a parte de cá agora, pessoal, tem a parte, né? A parte ali, a parte das motos, scooters, né? Perdão, a parte dos scooters e agora para lá, a parte das motos. Então, tem essa daqui, né? Que é a Apache RTR200, tá? R$18.900, tá bom? É uma motinha bem completa, bem legal, pessoal. Está muito bacana essa moto aqui na cor azul. Tem até um cavaleiro da Ferrari aqui também, ó. Tá bom? Então, é bem legal, ó. RTR200. O banquinho dela é bem interessante. Tem a áspero. Aparentemente, um pouco macio. O da garupa aqui, um pouquinho mais duro. Tem uma proteçãozinha do parabarro também, tá? Então, tem um spoilerzinho embaixo, ó. Então, é uma motinha bem bonita, bem acabada. Para quem quer estar aí no rame das 200 cilindradas, bem bacana, a frente dela bonita. Creio que eu acho que isso aqui deve acender, né? E o painelzinho dela todo digital, tá? Saindo dessa parte também aqui da moto normal, tem também a Trail, né? Que é a NH190, que está custando R$19.500, tá bom? Então, creio que devo estar para competir aí com a Proz, com a Crosser, né? Então, bem interessante a motinha. Bem legal. Tem a suspensão alta. Já vem com freio CBS, né? Não tem freio ABS aqui na frente. E atrás, vamos ver aqui. E atrás, não tem ABS também, não. Pelo que aparenta aqui também, né? Então, é uma moto bem bonita. Vocês podem ver, ó. Tá vendo? É da Dafra também. Ó. Ela tem um... Aqui bem curtinho, justamente, para ficar melhor para o piloto. Tem essa cor branca. E essa cor que cinza com laranjado, que é legal também. O pneuzinho já é de cravo. Roda arraiada. Olha, olha. Bem legal. E o painel dela, pessoal, todo digital, né? As luzinhas espiãs já ficam bem aqui localizadas, né? Então, bem interessante a moto. Tem, ó. Que legal. Tem também uma tomadinha 12 volts, né? Eu acho isso bem bacana. Essas motos virem. Por quê? Ajuda você a carregar celular. Então, você pode pôr um suporte aqui, ó, para estar colocando o celular. E você pode carregar também. Então, não precisa fazer adaptação nenhuma para estar carregando o celular, né? Então, bem bacana. Aí, pessoal, tem três categorias. Street, off-road, vamos dizer assim, né? Trail. E tem também aqui a velha guarda, vamos dizer assim, né? Que é uma... Uma moto mais... Antiga, né? Com design mais antigo, vamos dizer assim. Então, que é a Volker. 125, Shinerai. 2022, 9.990. Então, 10 mil aí, né? Então, bem bonitinha a moto. Relembra bem, bem, bem aquelas motos antigas, né? Aquelas motos de guerra, vamos dizer assim, né? Então, aí, ó. O banco dela, como é que é? Cheio de... Lembra aqueles bancos de carro antigo? É bem legal. O pneuzinho dela fininho, né? Então, ela bem tem característica, bem de moto antiga, né? Mas, assim, é bem moderna, né? Tem toda a tecnologia, tudo certinho. Tanque de combustível aqui na chave. Tá? Mas o design dela é o design mais antigo. Tem essa daqui. A de cá também, né? Só que ela tá no descanso. E essa outra aqui também com o banco marrom. Eu achei que ficou bem mais bonito o banco marrom do que a com o banco... É preto, né? Então, bem interessante. A Shinrae 125. Tá? Então, essas aí são as motos... As motos novas que tem aqui pra vender na Dapta. Então, tem ali também a parte das motonetas, vamos dizer assim. Que é aquelas de lá, ó. Então, vamos lá. Porque tem essas aqui também, que são 125 cilindradas, né? Só que é da Shinrae. Aí, ó. O modelo 2021-21 tá custando 9.500, tá bom, né? É um modelo aí que imita praticamente como se fosse uma bis, vamos dizer assim, né? Então, essa já vem com um baúzinho. É bem legal. Tem aqui a vermelha. Tem ali a preta, né? E uma cor bem bacana, pessoal. Tem essa outra aqui também, que é a Ray, ou Rye, né? 50. Ela é 50 cilindradas, né? E bem bonita também, ó. Tem a branca, tem a preta. E o preço dela é 9.500 também. 2022-22, tá? Então, o painelzinho dela, ó. Um painel analógico, né? E mostra aqui também a marcha. Uma, duas, três, quatro. Não sei se vai conseguir ver. Deixa eu pegar do outro ângulo aqui dessa branca. Aí, ó. Um, dois, e o três e quatro aqui. Então, acho que marca as marchas também. Então, tem a cor branca e a cor preta. Então, bem bonitinha. 50 cilindradas, né? Pra quem tá começando a querer entrar no mundo das duas motos aí. Tem a pinça aqui pintada de dourado na frente. Motorzinho pintado de preto. Então, bem legal, né? Tem um charmezinho a mais. Interessante essa parte aí também. Bom, então essas foram as motos novas que tem aqui. E vamos agora mostrar pra vocês aí as motos usadas, né? Que tem aqui na Dafa pra tá vendendo. Então, tem Dafa e tem outras motos também que o pessoal acaba deixando na troca, né? Então, vamos lá. Então, tem aqui uma X-Max preta, né? É do modelo mais novo, que é a roda preta com preto brilhante aqui na frente, lateral. Então, bem bacana. Se eu souber, eu vou colocar o preço pra vocês aqui. Tem essa outra aqui, N-Max 160 também. Que já é do modelo mais novo. Tá custando R$18.990. Já tá com R$3.144 quilômetros. Bonitinha. Tem uma outra aqui também. Que já é uma... Semi nova. Creio eu que sim. Que é a mesma moto daquela que eu filmei lá na porta. Aquela que tá do lado da R$300, né? A Cruisin, a Maxin R$400. Então, tá aí, ó. Bem interessante. Tem a parte de cá também. Tem uma Vers 300, tá? O outro lado tem a Vers 650 2021-2022. Tá custando R$45 mil. Tá com R$28 mil quilômetros rodados. Eu acho que a parte de cá também é essa moto muito boa. Bem legal. Tem uma outra aqui também que é a... A Versys. R$650 também. Mas já é um modelo preto, né? E com acessórios. Tem um protetor aqui. Acho que a bolha foi trocada também. Ela tá com baú. Bem legal. Tem uma Honda também aqui. Uma XRE 300. Né? Então, ela tá aqui com... O preço. 2019-19. R$24 mil. Tá com R$25 mil rodado. Então, bem aí, ó. Uma XRE. Igual eu falei. Tem... Outras motos também. Que às vezes o pessoal deixa pra vender. E é da Kabazaki também, né? Então, às vezes faz a base de troca. E aqui também tem uma GS. Essa é a... A de Venture. Então, ela é a maior zona. Bem legal. Já tem toda equipadinha. Já vem aqui com o farolzinho auxiliar. O protetor de motor aqui. Baú. O suporte pra baú lateral. Né? Essa aqui já não é das novas. Porque o painel dela já é... Misturado com o Tegiro com a telinha, né? As novas é totalmente digital. Ainda bem, não tem chave de presença. Né? Se eu souber aqui o ano e o valor dessa moto, eu coloco pra vocês também. Tá bom? Então, pessoal. Basicamente é isso daí que tem. Tem aqui também, ó. Vou mostrar aí. Tava esquecendo essas aqui. Tem uma Titan 160. 2019 por 15.900. Tem 9.000 km. Né? Um azul. Bem bonita. Aqui também. Eu acho bem interessante essa moto que é uma CB500F. Ficou muito bonita. A Honda acertou nessa moto aqui. Que eu acho bem bacana. Tá custando... Né? 2019 por 19.000. Tá custando 32.900. Tá com 41.000 km rodados. Tá uma motinha bem legal, ó. E eu acho essa moto bem acertada. Muito legal. E do lado dela aqui tem uma... Que é a sua concorrente. Só carenada, né? É a R3 2021-22. Custando 30.900. Tá com 5.000 km esfadado essa moto aqui. Essa moto aqui já é do modelo novo. Né? Que é a cor azul com cinza. E as rodas pintadas de azul. Muito bonita. Né? O painel dela todo digital. Eu acho legal que essa mesinha aqui imita a R1 também, né? Então, bem bacana. E a traseira da MT-03. Que vocês já conhecem. Então, bem interessante. Essa motinha aqui também. Olha a frente dela. A frente dela ficou bem bonita. Ficou parecendo a nova R6, né? Com a entrada de ar aqui. Ficou bem legal. E tem também aqui a parte de patinete elétrico. Então, tem esse patinete elétrico aqui. O droide custa 4.200. Né? Interessante. Tem aqui essa bicicleta também. Que é uma bicicleta mais versátil. Né? Custa aí 2.900. É elétrica também, né? Que ela tem um motorzinho elétrico. Eu creio que não. Ela só apenas... Ela dobra, né? Então, não é aquela bicicleta elétrica. Diferente dessa daqui. Que já é uma bicicleta elétrica, né? Então, ela custa 6.800. Então, aí, ó. Tem a parte da bateria. E o motorzinho ali atrás. Bem legal. E tem uma outra aqui também. Que é uma bicicleta GTS-M. Né? Creio que ela deva ser elétrica também. Né? Pela parte aqui onde fica a bateria. E o motor dela lá também atrás. Então, bem interessante. Bem legal. E você consegue regular aqui, ó. Você consegue ativar o motorzinho dela aí. Então, basicamente, são essas motos que tem aqui disponível na... Na DAPRA. Né? Então, tem itinerais. Tem a DAPRA mesmo. A PACH. Então, bem legal. Vale a pena, assim, você tá vindo aqui pra estar conhecendo, né? Então, tem também aqui, pessoal. A parte aqui das scooters elétricas, né? Então, aqui, ó. 2022, 2023. 10.900. Né? Com a bandeira da Inglaterra. Tem a outra mais encorpada aqui. Que é uma scooter elétrica. Custando 14.900. Né? Bem interessante. Mais robusta. Deve ter um porta-objeto aqui embaixo. Né? Bem mais suspensão. Bem mais preparada. Tem um pouquinho mais de carenagem. Bem bonitinha essa moto aqui, né? Scooterzinha. Aqui é a mesma. Né? Só que sem o plástico. Né? Então, bem legal, ó. E aqui tem uma outra, também, bem diferentona, né? Que ela tem o... Olha, ó. É diferente que a parte do quadro dela para as outras, ó. Tá vendo? Ó. Bem diferente. É bom que o ramo dessas scooterzinhas elétricas aqui é muito personalizado, né? Vamos dizer assim. Então, você tem isso que compra de vários jeitos, vários modelos, vários formatos. E isso que é legal. Então, são esses modelos aí. Eu tenho as scooterzinhas elétricas. Tem as scooters. As motos, né? As semi-novas que ficam lá que eu filmei para vocês. E aqui, aquelas motos que imitam a bis, vamos dizer assim, né? Então, esse foi o vídeo mostrando tudo que tem aqui na funcionária da Báfla, né? Que alguns inscritos me pediram. Então, eu vim aqui para filmar para vocês aí, tá bom? Então, pessoal, lembrando que se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu e tudo. Tchau, tchau.